Estamos preparando sua ficha, você vai ter que responder algumas perguntas. Claro. É, seu nome todo. Cristiano Vilhena. Tem café de trabalho? Eu tenho, mas é a segunda via, que a tubeira foi roubada, né? Tá aí. Estado civil. Como? É o Estado civil, só solteiro, casado, viúva, desquitado. É que o... esse negócio... Oi! Oi! Oi. Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Tentando resolver a vida dele, se você não insistir em atrapalhar, né? Retomando, seu Cristiano, o senhor é solteiro ou casado? Responda, rapaz. É solteiro ou casado? Solteiro. E suposto, vamos combinar, se ordenar. Teu pai quer que isso fique decidido ainda hoje? Você deveria estar tratando disso com o departamento pessoal, mas... Como é um caso à parte? Pra mim, tudo bem. Vê se não vai explorar o teu primo, hein, Caio? Fernanda, você não disse que tinha um compromisso agora de tarde? Eu acho que já tá atrasado, hein? É... É que eu tava esperando vocês terminarem pra me despedir do Cristiano. Você vai sair de tarde? É por volta das seis, né? Então eu vou à cidade, depois eu passo pra te apanhar. Tudo bem? Claro, né? Obrigado. Então tá. Tchau. Caso é o seguinte, nós não podemos abrir uma exceção dando a você um ordenado maior do que o condizente com a tua função. Principalmente pra não fazer nada, né? Mas eu tô fazendo. Está aprendendo. Mestre Pedro, que está conosco há 30 anos, ganha 3 milhões por mês. Quanto você acha que merece ganhar? Sinceramente, um ordenado desses aí não me atrai, não, hein? Não tô aqui pra ganhar só isso. Muito bem, um engenheiro ganha bem mais do que isso. Assim sendo, você se forma em engenharia e depois volta aqui. Quanto é que você me oferece? Bom, eu não posso lidar mais do que ganhar, Pedro. Se serve assim, assine o contrato. Se não serve, paciência. Dona Olga, dê a proposta de contrato pra ele. Você estará empregado como mestre de pequena cabotagem. É só isso que eu posso fazer com você. Decidas, por favor. Eu não posso esperar o dia inteiro, né? Tá. E quanto serve? Obrigado, Dona Olga. Vamos ir lá. Franciscão, sou eu. Me faz o favor. Tem um rapaz novo trabalhando com o mestre Pedro. Vê se abaixa o topete do mocinho bonito, hein? Limpeza das máquinas. Perfeito, Franciscão. Oi, Simone. Oi, é você, Jorge. Ó, pensou que fosse quem? O Cris, ele já tava a chegar. Esse é o Antunes, o diretor da minha peça. Como é que vai, Simone? Eu tô com a mão suja. Olha, o Jorge falou tanto em você que eu não resisti. Eu vim te passar uma cantada. Uma cantada, né? O que é? Sabe o que é? É que a gente andou conversando muito, enfim. Eu quero que você faça os cenários da nossa peça. É isso. Ah, gente, eu não sou cenário. Ah, eu já disse isso a eles. O que é que você tá escondendo aqui? Nada não. Uma brincadeira. Deixa. Ah, agora eu vou querer ver. Não, Jorge, deixa. O teu marido sabe disso? Uai, sabe o quê? É esse o teu trabalho, Simone? Eu já vi alguns que o Jorge tem em casa. Eles são excelentes. É, pois é. Pena que o marido deteste, odeie. Tanto que ela tem que trabalhar escondido. Ué, mas esse cara veio de onde? Da Gestapo? Não, o Cris é maravilhoso. Cada pessoa tem a sua neurose, não tem? Bem, de qualquer maneira, esse não é um assunto que me diz respeito. Bom, o que eu quero saber é se você quer fazer o cenário da nossa peça. É isso. Não dá, Antônio. O Jorge sabe. Não, não, não me envolva nisso, não. Ele deu os teus trabalhos lá na minha casa e ficou fascinado. Simone, faz uma coisa. Você vai com a gente assistir um ensaio. Aí depois você pensa com calma. Não precisa dizer nada agora, tá? Tá. Tá combinado, então. Eu vou ver se dá pra ir até hoje. Só que eu não sei, o Cris vai chegar tarde, eu não sei se ele vai querer ir. Tudo bem, o convite tá feito, tá? Hum. Tchau, tchau.